Uhum, carbonato de sódio. Aí só coloca a quantidade que vai usar, né? Mais ou menos, ali pro box. E só... Pra fazer uma pasta. E depois coloca o... O vinagre. Com o vinagre. Só que o vinagre não pode jogar tudo de uma vez, você tem que jogar aos poucos porque ele reage. Não, ele faz uma espumeira. Mas também é pouquinho o suficiente só pra fazer uma pasta. Não precisa muito. Aí precisa uma colher pra mexer? É. É que o vinagre já em si, ele limpa, né? É. Ele é bom pra remover cimento. Quando faz rejunte de piso, ele tira tudo. Ó. Aí faz essa pastinha aqui. Parece com aquele empol lá. Só que esse daqui, ele deixa brilhoso lá. Tá pronto. Agora é só usar. Passar no vidro. Observe como é que está gorduroso o vidro do box. Embaixo aqui. É onde fica sempre mais sujo. Isso aqui tudo vai sair. A gente passa o dedo, né? Tira o grosso, mas a gordura embaixo fica. E com o bicarbonato de sódio, essa misturinha e vinagre, isso sai tudo. Aí passa e espera, né? Aí passa e espera. Aí você vai limpar o banheiro e deixa isso aqui agindo. Quando terminar, você enche a água. E ele tira a água. E ele tira tudo. Depois só passa a água. Depois só passa a água. Agora antes esfrega bem, né? É. Tô passando a esponjinha aqui em cada cantinho, né? Com o lado liso pra não arranhar. É. Ó. Aqui desse lado também. Porque é onde que tá a gordura. É que tem que ficar esfregando muito. Isso aqui é só passar. Aí tu deixa. E isso pode ser passado no piso embaixo também, né? Pode. Aqui onde é piso, assim, embaixo que é gordura, também pode passar. Isso aqui conserva mais tempo a limpeza. E aí faz nele todo. Em cima tem menos. Bem simples. E aí deixa agir uma meia hora, mais ou menos, né? É. Você vai limpando o banheiro. Quando terminar de limpar o banheiro, você tira. Já agiu que chega, né? Uhum. Vou fazer só enxaguar. Foi passado em tudo, já. Pronto. Pode enxaguar. Olha aí. Tem nada aí, ó. A gordura que tava aqui embaixo, sumiu tudo, ó. Muito bom. E sem esforço. Sem esforço. E também sem estar exposto a um produto forte, né? De limpeza que fica prejudicando a saúde da gente barato, né? O carbonato é barato, vinagre também. Não vai muita coisa. E fica muito bom. E fica muito bom. 15 minutos é o que foi deixado aqui. Ficou zero bala aí, ó. Novinha. Joga uma arminha. Tirar o excesso. É isso aí. E agora, pra finalizar, pode usar um pano seco, assim, né? Pra tirar essas manchinhas que ficam assim, ó, no final. Saiu? É, saiu. É, porque a gente tá um pouquinho humido, né? Que ele secou. É. Ó, aí ele fica bem limpinho. Com aparência cristalina mesmo. Olha aí. Então é isso aí, ó. Filmando aqui do outro lado, toda aquela gordura que fica quando a gente só, quando se passa só o sabão, esfrega, saiu tudo. Ali, pode observar, ó, como ficou bem limpo. E assim ficou o box.